E a torcida ficou em pé mais ou menos quase uns 10 minutos aplaudindo e gritando o nome dele. E a torcida da defesa juventina, quatro chapéus inclusive em cima do goleiro. Ele sai pulando tanto... Ninguém, mas ninguém mesmo fez gols mais bonitos do que Pelé. Ninguém, mas ninguém mesmo fez mais gols que Pelé. Quando eu fui me aproximar...